Qual que é o segredo da felicidade, que os teus clientes mais procuram? Ah, eu preciso ser feliz, o que eu tenho que fazer? A ditadura da felicidade é uma ditadura irreal, né Celso? É uma ditadura irreal. A felicidade é quando... É um estado de espírito, você acredita? É quando você se sente útil, quando você desenvolve, você é honrado, você tem honra, você é uma pessoa de moral para dentro dos teus valores, dentro das tuas virtudes, né? E você ser compassivo, isso te traz a sensação de felicidade. Quando tu vai pro lado bioquímico do corpo, vamos dizer assim, nós temos a parte dos hormônios que nos promove o estresse, que nos promove a oxidação química do corpo, que deixa a gente estar cardíaco, deixa a gente cansado, deixa a gente exausto, né? Aquela confusão mental, que é o cortisol e a adrenalina. E tem cinco potências dentro da gente que a gente não entende, porque desde criança a gente não aprendeu. Aqui tem a serotonina, que é a sensação da felicidade, tá? Onde você, com alimentação boa, com alimentação adequada, e com o sono adequado você tem uma probabilidade... Depois a gente vai falar do meu sono, eu não quero te interromper, mas eu durmo bem pra caramba, e a Claudinha e a minha esposa ficam bravas comigo. Eu durmo quatro horas de sono pesado, assim, tranquilamente, sabe? Eu tenho um sono superequilibrado. Fica louca comigo. Então, e tem a parte, tem a ocitocina, né? Que dá a sensação da tranquilidade, que é o hormônio através do... Que a gente chama do hormônio do amor, que é o hormônio do abraço. Tem... Nunca se existiu tanta gente com excesso de dopamina. Tá? Os tals dos TDAHs, agora que virou moda. Por quê? Porque as redes sociais, o tal do TikTok, essas coisas, liberam muita dopamina, que é o hormônio do prazer, mas ele é rápido. Então, comer coisas tranqueiras, esses chocolates da vida, dão muita dopamina. O excesso de dopamina também atrapalha. Sim. Deixa eu lembrar de outros, são cinco. Serotonina, dopamina, endorfina, que é através da atividade física. A parte de desenvolver músculos no corpo é extremamente saudável para o equilíbrio mental. O músculo é vida, o músculo é uma herança. As pessoas não falam disso, ou poucos falam, ou não dão importância. Então, são processos que a gente tá aí. Então, quando a gente tá em desequilíbrio, a gente tá num ambiente de sobrevivência pesado, de guerra, de briga, de disputa, a gente faz o quê? Foge. Foge. É mais fácil, né? Congela. Tá? E a gente para de fazer atividade física, para de comer comida que libera hormônio bom, a gente não dorme direito, Nenhum tratamento, nenhum tratamento tem eficácia por longo período se não tem um sono regulado. Tá? O que é sono regulado? É o sono REM, né? Sim. É dificílimo manter uma qualidade de sono adequado, hoje, na humanidade. Tendo esses desequilíbrios. Exatamente. Você acredita que o cérebro da gente pode ser reprogramado? Eu também acredito que isso demora quanto tempo? E quais hábitos nós devemos adotar para que isso aconteça? Para que a gente tenha, comece a ter novos hábitos para buscar esse relacionamento saudável com você mesmo? É desafiador falar isso porque nós estamos falando de circuito neuronal, né? E o sistema de sobrevivência, eu já te falei. Então, desde que antes de nós nascemos, já estava o caminho, como se fosse um caminho no mato, assim, que a gente vai traçando e cada vez que a gente passa naquilo, vai ficando cada vez o caminho mais limpo e mais fácil de ir. Então, a gente, automaticamente, a gente se comporta e busca o caminho mais seguro, eu vou tremar, que é o caminho que a gente conhece, que é o caminho da sobrevivência. Quando eu quero um caminho mais sofisticado, um caminho mais... Um caminho diferente, um caminho que não está com o mato, não está, vamos dizer, trilhado, não tem a trilha, eu preciso estar entendendo muito fortemente o que eu quero lá no final. O objetivo. As pessoas dizem para mim, ah, Michelle, eu quero muito emagrecer. Emagrecer é um saco. Você não quer emagrecer. Quer ficar bonita. Você quer ficar bonita. Você quer o resultado lá na trilha. O que você quer? Fazer dieta... Bem dizer que dieta é fácil? Tem pessoas iluminadas na vida que têm facilidade, mas isso é uma exceção. Certo? Certo. Então, assim, dizer que, ah, eu quero mais dinheiro, mas o caminho que eu preciso seguir é o mais importante. Eu tenho que estar todo dia com aquilo muito claro dentro da minha cabeça. Só que daí o caminho não é conhecido. Ele não é um caminho, vamos dizer assim, fácil, porque eu tenho que ficar fazendo uma concentração, um esforço. E eu preciso fazer isso por muitos dias, tá? Não tem um tempo correto. Dizem, dizem, dizem. Mas é relativo. É relativo porque tu não sabe a intensidade. Biologicamente pode ser diferente para outras pessoas. Para outras pessoas. Tem pessoas que têm caminhos neuronais que você faz com 21 dias. Tem outros que precisam de 90 dias. Depende da intensidade e da frequência que tu caminha aquele caminho novo. Certo. Mas dizem por aí que são quantos dias? Ah, a grande maioria fala 21, né? Fala três semanas. Eu não consigo acreditar que o ser humano é uma máquina tão... Eu não... Eu não... Eu, pra mim, isso não funciona. Eu não... Eu tentei e não consegui. Exatamente. E tem pessoas que tentaram e conseguiram. Sim. Né? Então, assim, ah... Da marca, todo caminho novo, você tem resultados. Você tem uma nova percepção. Eu tava conversando com a Cláudia semana passada. Nós duas fizemos um treino com o Diego, anos atrás. Nove dias, Cláudia? Foram 15 dias. Então, foram alguns dias de treinos intensivíssimos, assim, era muito intenso. Três treinos por dia com uma dieta extremamente rigorosa, né? Era no quinto dia, essa aqui chorava que nem... Certo? E eu tive exaustão física, tá? Cada corpo reage de uma forma. Eu tive exaustão e ela teve crise de choro. Então, assim, quando dizer, ah, o resultado final foi o que a gente esperava, não, porque a expectativa do que a gente tava esperando era irreal, tá? Mas o meu corpo e o corpo dela registraram até hoje. Eu tenho muita facilidade de treinar, muita facilidade de comer comida saudável, tá? Porque a gente fez esse 15 dias. Essa reprogramação. Porque reprogramar é ressignificar, botar outro significado. E quando você bota outro significado, você tem que se apaixonar por esse significado, né? Eu sempre falo pro paciente ansioso, eu falei, tu tem um dos grandes objetivos, você precisa se apaixonar pelo teu futuro. As pessoas enxergam o futuro muito inóspito, muito nebuloso, né? E não é fácil. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL